E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui chegando, galerinha, para trazer mais um vídeozão insanamente insano aí de Free Fire. Hoje dia, 4 de dezembro, galera. E tem muita novidade bacana, como sempre, mano, nos nossos vídeos. Então já vai lascando aquele likezão aí. Se você não for inscrito, já vai se inscrevendo aí no nosso canal, ativando aquela notificação para você não perder os próximos vídeos, belezinha? Vamos entrar aqui no nosso Free Fire hoje, sexta-feira, né, mano? Que sexta-feira abençoada, mano, comecei aqui de boa. Tô gravando esse vídeo pela parte da manhã para trazer aí os novos eventos para vocês aí que tá chegando aqui e explicar o super, a super loja do desejo, mano, com pacote tigrino. Se liga só, mano, esse pacote é muito da hora, velho. Eu tava querendo muito ele e eu acho que eu vou tentar, mano, pegar ele ou o bandeirão, mano, não sei. Normalmente nesses eventos assim de super royale, esse negócio, mano, a galera gasta em torno de 1.200 diamantes a 1.500 diamantes para pegar todos os itens. Será que esse também vai ser igual, mano? Vamos ver. Primeiro vamos ver como é que funciona. Você vai clicar aqui para entrar nele, beleza? Vamos entrar aqui nele. Eita! Tira essa música daqui, vamos lá. Primeiro, a diferença, cara, é que você tem que escolher seis itens, ou seja, você vai fazer a sua roleta da sorte, cara. Olha só que legal, mano, né? Você vai criar aqui a sua super loja do desejo. Primeiro você tem que escolher aqui um desses aqui, tá? Qual que você quer? O tigrino ou esse outro? Então vamos supor que eu quero esse, beleza? Só dá de escolher, só dá de escolher um, mano. Você vai ter que pensar aí qual que você quer. Claro que é o bandeirão, né? Quem aqui não vai querer? Oito tickets de arma royale, beleza? Ó, o mais escolhido são esses que tacam esses negocinhos aqui, ó, tá vendo? Então aqui no caso, cara, eu vou escolher esse aqui, mano, eu já tenho. Esse aqui também eu já não tenho. E aqui, cara, eu vou escolher esse do franguinho aqui, mano, porque eu já tenho muita peças e tal, então eu tô querendo montar, zerar essa caixinha. Feito isso, escolhi todos os seis itens e agora é só clicar em entrar. Aí você vai ver aqui todos eles aqui e vai confirmar. Pronto, tá feita a sua loja do desejo, mano. Então é desse jeito aqui. E agora, mano, é só girar. Eu tô com 31 diamantes aqui, mano. Eu vou girar aqui a primeira. Provavelmente vai vir uma das caixas ou ticket ou paraquedas, tá? Viu paraquedas. Legal, legal. Patrocinador. Show de bola. E agora o próximo giro é 49 dimas, né, mano? Então provavelmente o próximo giro vai ser um desses três aqui, tá? Mas não vai ser esses dois. Depois vai ir para 59. Eu acho que é... Não, 49. Vamos ver aqui os preços. Ó, o primeiro é 9. Deixa eu ver onde é que tem aqui. O sexto giro vai custar 799, mano. Então, é, mano, vai ter muito. Você vai gastar um monte de diamante aqui para pegar, tá? Então, mas basicamente é isso, cara. Você escolhe aí os seus prêmios e você gira, cara. Da hora, né, mano? Esse evento aqui eu achei legal. Esse esquema aqui ficou bem melhor do que aqueles que já vêm pré-definidos. Onde você não tem nem a chance de escolher. Simplesmente você elimina dois. E agora aqui não, mano. Aqui você monta o que você quer, né? Apesar de que as opções são muito poucas, né? Claro que aqui poderia ter uma calça angelical, né? Disseram que ele ia voltar agora no mês de dezembro. Hoje já é dia 4 de dezembro e ainda não veio, né? Vamos aguardar aí para ver, mano. Mas o bandeirão tá aqui. Então é assim que funciona esse evento. E comenta aí se você já conseguiu pegar. E quanto você gastou para você pegar tudo isso, beleza? Comenta aí, galerinha. Comenta aí. Comenta aí para ajudar a moçada aqui do canal. Vamos mais aqui para frente. Então esse é o evento Super Lógico do Desejo. Vamos ver o que mais tem aqui. Escolha Royale, né? Que chegou com a Balbal e a Aug, né? A partir também de nove diamantes. Esse evento aqui é bem parecido com aquele ali. A diferença é que aqui você escolhe dois que você não quer. Aí fica dois, quatro, seis e ficam oitos aqui. Oito para você tentar pegar, né? E como sempre, ó. Eu removi esses dois. Consegui comprar esses dois. Provavelmente o próximo giro de 59 eu vou pegar um desses dois aqui. Aí depois o próximo vai ser um dos outros dois que sobrou daqui. Depois aqui. Aí que começa a vir aqui. E acho que por último vai ser a Balbal, porque é o que a gente mais quer. Sempre ele é o último, né, mano? A Garena nesse ponto aqui. Ela disse que é um sorte, mas isso aqui não tem nada de sorte, mano. É tudo programado para sair os prêmios em um primeiro, baixinho e por último o grande. Pelo menos comigo eu nunca consegui pegar o grande prêmio de primeira, mano. Comenta aí se você já conseguiu pegar o grande prêmio aqui com nove diamantes, mano. Eu acho muito difícil ter alguém que já conseguiu, mas não custa nada perguntar, né? Se você conseguiu, comenta aí embaixo, beleza? Luzes do destino, né? Valendo aí até 80% de desconto. Eu acho que se você pegar o cartão de mudança de nome, o médico da peste, o pacote do Alok. Então se você já conseguiu também, comenta aí. E esse evento vai até o dia oito, tá? Então ainda tem mais quatro dias aí para você estar pegando, beleza? Recarga do emote é até hoje, tá? Amanhã já vem um novo evento de recarga. E aí tem especulações variadas sobre a nova recarga, o que que vem, né? Uns estão falando que vai vir aquela prancha. A prancha que muitos influenciadores estão usando. Outros estão falando que vai vir uma outra skin. Outros estão falando que não vem mais, que vai vir uma incubadora. Vamos aguardar para ver, né, cara? Inicializando a operação Kronos. Se você está faltando figurinha, cara, é só você ir no site Free Fire News, mano. Free Fire News do Morpheu. Lá ele desenvolveu uma ferramenta onde ele dá as figurinhas. Lá é só você colocar lá e escolher qual figurinha que você quer. E você consegue pegar aí, beleza? Vamos ver aqui. Isso aqui é a partir do dia sete que a gente vai poder saber aí para pegar esse etáculo. Mano, tá muito fácil. A resposta é Cristiano Ronaldo. Então, muita gente já colocou e tal. Então, isso aqui é praticamente dado, né, mano? Vai ser dado para todo mundo esse etáculo aqui. É só colocar isso aqui para a gente poder aí interagir com a galera. Belezinha? Show de bola. Tá curtindo o vídeo. Já deixa aquele likezão. Se não for inscrito, já se inscreve aí, beleza? E agora, galera, deixa eu fechar aqui todas as novidades. Belezinha? Show de bola. Vamos aqui, mano, no Sorte Royale que eu quero falar outra coisa aqui para vocês ainda. Vocês estão ligados que o Ouro Royale está faltando quatro dias para acabar. Certo? Então, depois desse aqui, o que vem, né, mano? Eu vou falar já já para vocês, beleza? Mas antes, cara, deixa eu falar outra coisa aqui. Vamos aqui nos anúncios, tá? Se você vir aqui no anúncio, Super Loja de Desejo. É esse evento que a gente entrou aí. E eu quero falar para vocês sobre isso aqui, ó. Terceira temporada da CS ranqueada, mano, tá? Ela termina agora, daqui a três dias. Faltam três dias para você tentar pegar aí a sua fama dourada, tá? Porque depois, dia oito, tá? Ela se encerra às quatro horas da manhã e vai vir a nova temporada, certo? E o que que vem aí de premiação na nova temporada? O site Free Fire Mania, tá aqui, eu tô com ele aberto aqui, ó. Tá? Ele postou essa imagem aqui, tá? Que é da nova, ó. A nova P90 dourada, né? Que chega a partir do dia oito de dezembro, às quatro horas da manhã, chega ela. Que é a P90 dourada, que vai vir no CS ranqueado. É a premiação da quarta temporada. Show de bola, né? E como eu tinha dito, cara, sobre o Ouro Royale, que também tá faltando aqui, ó. No Ouro Royale. Belezinha. Ouro Royale. Tá faltando quatro dias também para terminar. E aí entrou aquelas especulações. Vale lembrar, mano, que aqui tá uma skin masculina, certo? Normalmente, quando troca aqui o Ouro Royale, aqui dentro, tá? Na loja. Você vem aqui, ó. Na troca por estilhaços. Vamos ver aqui, ó. No coletar. Você vem aqui, ó. Token de Free Fire, que é os estilhaços que a gente pega. Aqui também eles sempre dão uma skin aqui para a gente trocar, certo? Ó. A última que veio aqui foi essa feminina aqui. Tá? Que inclusive eu consegui pegar ela toda aqui. Deixa eu colocar ela toda. Foi essa aqui, ó. Tá? Também veio essa outra aqui. Que já veio aqui também, ó. Foi a feminina que veio do... De lá do diamante Royale. Veio aqui dentro. Tá? Veio essa aqui também. Essa aqui foi uma feminina do outro Ouro Royale que teve lá, certo? Daquele Ouro Royale que tá lá. Foi essa aqui, que é um pacotezinho de beisebol. Tá vendo? Né? Então, cara. Tá faltando uns dias que notam isso aqui. Então, é possível que quando vier o novo Ouro Royale, vai vir uma nova skin pra cá, tá? E aí surgiu a especulação de qual skin que vem aqui no próximo Ouro Royale. Que faltou quatro dias, né? Pra chegar. E aqui tá a masculina. Né? Daquela feminina lá. Qual será que vem aqui, mano? O site FIFA e Manias também postou aqui, ó. Ouro Royale de dezembro. Essa skin aqui, mano. Tá? Ele mostrou aqui no Ouro Royale. Tá certo que isso aqui é uma imagem montada, tá? Não é daqui de dentro. O nome da skin é Retaliação, tá? Essa skin não foi montada aqui dentro, tá? Não é bem isso aqui. Mas a skin é essa aqui, mano. Então, aí ficou aquela dúvida. Será que ela vem aqui no Ouro Royale? Ou será que ela vem lá na troca de estilhas? Porque também tem uma feminina dessa aqui, cara. E diga-se de passagem, também a feminina é muito bonita, né? Deixa eu ver se eu acho que é feminina, né, cara? Vamos ver aqui, ó. Vamos entrar aqui no site Free Fire Mania. Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês aqui, ó. Free Fire Mania. Esse site, mano, é muito top. Ele tem muitas novidades, vazamentos. Assim também como o site Free Fire News, né, mano? Que sempre traz aí novidades aí pra galera que tá acompanhando lá. Mano, minha internet tá muito lenta, mano. Esse horário, normalmente, ela cai. Eu acho que deve ter caído. Mas é só você entrar aí no Free Fire Mania pra você ficar por dentro, beleza? Voltando pra cá. Então é isso, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. E, galerinha, olha só, mano. Minha guilda conseguiu fazer aí as salas, tá? Ontem, nós só em um squad praticamente foi o que nós conseguimos. Nós fechamos tudo aqui, ó. Conseguimos bater as salas e conseguimos pegar a sala aqui pra treinamento. Se você tá querendo entrar nessa guilda aqui, cara, é muito simples, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. É a TheFuckers, tá? T-H-I-Underline-F-U-C-K-I-E-E-R-S. Essa aqui é a minha guilda que eu tô. É uma guilda que eu peguei aí de volta aí, ó. Tá, TheFuckers aqui, ó. Focada no competitivo. A gente colocou, mano, ela auto-aprovar e entrada diamante 1, beleza? Ela tem dois anos. Vai fazer dois anos agora, dia 25 de dezembro. Tá? Então, se você tá querendo entrar, é só você pesquisar aí, ó. Esse nome aqui é TheFuckers, tá? Se você tiver acima de Dima 1, entra aí, galerinha, e vamos participar. Ó, estamos com 19, tem vaga ainda, tem praticamente 20 vagas aqui. A galera aqui, mano, tem gente aqui que nem tá Dima 1, mas a gente deixou entrar e agora a gente fechou pra Dima 1, né, mano? Pra gente poder ver se a gente consegue fechar pelo menos uns dois mestres aí na guilda, beleza? Então é só você tentar entrar aí. A gente sempre tá procurando fazer sala. Esse aqui, mano, ó, 216 dog tags só minha, mano. E meus outros amigos conseguiram mais aí. E a gente conseguiu fechar e conseguiu pegar a sala. A gente tá tentando pegar a sala toda semana pra gente fazer x-treino e futuramente tá participando de campeonato. Então é só pesquisar aí se você tá atrás de uma guilda bacana, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa aquele likezão nervoso aí. Se inscreve se não for inscrito. Ative as notificações pra você não perder os próximos vídeos. E é isso, mano. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.